O Brasil perde por ano algo em torno de 8 bilhões de reais por deixar de reciclar resíduos que vão para aterros sanitários ou para lixões. Essa informação é do próprio Ministério do Meio Ambiente. Nos Estados Unidos, a reciclagem gera benefícios e milhares de empregos. Vamos acompanhar uma reportagem que a correspondente da Globo News, Luciana Franchini, fez em San Diego, que é uma das 10 cidades mais verdes dos Estados Unidos. Os americanos produzem pelo menos 3 vezes mais lixo do que os brasileiros. Cada um produz uma média de quase 3 quilos de lixo por dia. De acordo com a Agência de Proteção Ambiental, foram 250 milhões de toneladas só no último ano. Como a produção de lixo é contínua e em volume muito grande, o acúmulo de resíduos se torna um grande problema ambiental, social e econômico para o país. Vamos saber como funciona o sistema de coleta de lixo de uma das 10 cidades mais verdes dos Estados Unidos. A limpeza nas ruas de San Diego chama a atenção. Os caminhões de coleta de lixo são equipados com braços especialmente projetados para limpar a cidade. A Prefeitura fornece recipientes padrões em três tamanhos, mas os moradores não podem exceder os 150 quilos semanais. As etiquetas servem para notificar irregularidade no peso ou na separação do lixo. A curiosidade é que San Diego é uma das únicas cidades onde a Prefeitura é responsável em recolher o material reciclável das residências gratuitamente. A brasileira Ana Carvalho mora há mais de 20 anos na cidade. Trabalha na Secretaria do Meio Ambiente e é uma das responsáveis por essa organização. A reciclagem é uma coisa muito antiga, mas as pessoas ainda resistem, né? O que falta? Faltam dicas, informação de como reciclar? Falta a gente ter consciência do que a gente está jogando fora. É um recurso natural que a terra leva anos para recriar de novo. Então, se a gente reciclar, se a gente entender que isso é uma coisa básica para a nossa sobrevivência e entender que isso tem um valor monetário e ambiental, a gente muda o paradigma, a gente muda a cultura da gente, os hábitos, né? Bom, a cozinha é um local que a gente normalmente produz muito lixo, né? Eu quero saber como é que funciona aqui na sua cozinha. Vamos lá! Se você for pensar dentro de casa, tudo o que a gente tem é reciclado. Copo, alumínio, plástico, tudo deve ser reciclado. Por incrível que pareça, a crise econômica tem servido para diminuir a quantidade de lixo. Em San Diego, o número baixou de 1 milhão e 300 mil toneladas de lixo por ano, para 900 mil toneladas anuais. O aterro ativo desde 1959, o Miramar Hanhill, tem uma vista privilegiada. Fica ao lado da base militar, onde foi gravado o filme Top Gun Asas Indomáveis. Mas para não atrapalhar o vai-vendo os caças, foi preciso criar um programa estratégico, principalmente de controle das aves. O supervisor do aterro mostra a altura do horizonte e diz que em mais alguns anos, esse aterro vai chegar ao limite e que será preciso encontrar um outro local. O Relações Públicas José Aicea mostra o trabalho feito nas áreas que foram fechadas do aterro e replantadas com espécies nativas, cultivadas no viveiro. Ele diz que nas áreas que foram fechadas, eles estão fazendo mais do que o recomendado, que buscam deixar o ambiente mais próximo possível do original, que trazem pedras e plantas nativas e estão conseguindo ver um crescimento da fauna nativa. Os resíduos de jardim e de comida são recolhidos. Depois de triturados por essa máquina, são colocados para compostagem e se transformam em essa espécie de adubo, o ouro preto, material com grande valor para enriquecer o solo. A tecnologia mais moderna agora é a digestão anaeróbica, em que você pega resíduos orgânicos, jardim, estrume e comida, você põe numa câmera, extrai a energia desses resíduos, que você pode usar como energia elétrica, e depois composta esses resíduos. Essa é a melhor forma de você usar toda a capacidade do material orgânico, de um benefício para a gente, sustentável, e botar de volta à natureza, em vez de queimar ou enterrar. Já o gás metano é levado para uma usina para ser transformado em energia limpa e serve para abastecer o próprio aterro e a base militar. E às vezes a gente pensa que você enterra, vai decompor, vai acontecer, não é bem assim. Nós temos três outros depósitos sanitários já fechados, que a gente tem que monitorar por 20 anos para ver a emissão de gases. E numa dessas inspeções, um dos engenheiros achou esse jornal aqui, que eu vou mostrar, que se vocês conseguirem ver, é um jornal que está lá de 1960. Esse jornal está enterrado há mais de 50 anos e não decompôs. É um papel fininho, jornal. Então mesmo que a gente tenha todo o controle possível, vai ter áreas do depósito sanitário que não entra o ar suficiente ou a água suficiente para fazer a decomposição do material. E ele vai ficar aqui para sempre. A reciclagem de lixo gera 10 vezes mais oportunidades de trabalho. E os Estados Unidos é campeão em transformar objetos que para muitos parecem sem valor em um grande negócio. E hoje já consegue oferecer mais de um milhão de empregos diretos. A reciclagem é uma solução comum e viável para resolver o problema do lixo. 70% dos materiais despejados em lixões poderiam ser reaproveitados. Muitos deles são valiosos, como vidro, metal e papel. Isso reduz o consumo de matéria-prima e elimina graves problemas ambientais, econômicos e de saúde pública. Quando esteve no Brasil para a reunião da Rio Mais 20, em junho, Ana ficou surpresa ao saber que o Brasil, em vez de reciclar, está interessado em um método controverso, incinerar o lixo. O Brasil tem que atentar pelo fato de que incineração não é uma solução, é uma solução de curto prazo, mas custa muito de dinheiro, custa em termos de que você precisa ter uma tonelada de material para fazer aquilo acontecer. A captação de energia não é eficiente, não gera empregos suficientes e é muito tóxico. Então, você fazer um depósito sanitário, que a legislação do Brasil está requerendo que isso seja feito, em vez de lixão aberto, já é um grande progresso. Usinas de compostagem, a gente tem espaço, a gente tem quantidade orgânica imensa que pode ser compostada e pôr de volta no solo. E a parte de reciclagem, coleta seletiva, fazer tudo bem, conveniente e fácil para as pessoas poderem separar e ser devidamente captada e reusada.